A palavra da semana, uma expressão. A palavra, neste caso, são duas palavras, recursos humanos. Estamos no 1º de maio, no dia do trabalhador, e é só para dizer que, aproveito, para dizer que é uma palavra que eu não gosto de nada, é uma expressão que eu não gosto. Mas está na moda, é uma expressão tecnocrática. Eu acho que, ainda sou daquele tempo em que nas empresas havia o departamento pessoal, não havia o departamento de recursos humanos. Recursos humanos, estes discursos que agora se fazem, os recursos humanos, os recursos organizativos, os recursos informáticos, os recursos materiais, parece que está tudo no mesmo nível. Não, somos nós. As pessoas são o fim e o sujeito das ações, do trabalho. O trabalho tem um sentido ético e não apenas técnico, não apenas material, mas de dignificação da pessoa, das suas condições familiares, espirituais, etc. E, portanto, esta coisa do recurso é o meio, é um instrumento. Evidentemente que os recursos das pessoas são humanos, mas as pessoas não são elas, apenas recursos, são instrumentos. No pensamento desta semana, escolheu uma história que se refere à vida de Luís XIV de França. De Luís IX. De Luís IX de França, sim. Foi um rei que, aliás, foi canonizado, é o único rei canonizado, São Luís de França, que, no século XIII, no final do século XIII, quase há 700 e tal anos. É uma história, não sei se é uma história, se é uma lenda, mas acho que é muito expressiva, é muito bonita. Neste dia, e antes de a contar muito rapidamente, o que é que ela significa. Significa que hoje, ela é muito verdadeira, e é cada vez mais verdadeira, infelizmente, porque as pessoas têm uma noção de trabalho muito individualista, muito apartada umas das outras. Cada um faz o seu trabalho, independentemente da visão de conjunto. Não há uma ligação entre a parte e o todo. Não há, muitas vezes, um sentido de redistribuição geracional, de sabedorias, de experiências. Não há, digamos que, muitas vezes, a melhor conjugação entre a ideia do trabalho como direito, com o dever de trabalhar. E esta história, no fundo, reflete isso tudo, e eu vou contá-la. Uma história em que o rei, na altura, Luís Nome, de França, em 1294, se embora não falha, foi visitar a catedral de Chartres, que tinha sido devastada por um incêndio, e, portanto, estava a ser reconstruída. E foi visitar cada uma das pessoas, a gerdação, que estavam a trabalhar na igreja. Perguntou a cada um deles o que é que estava a fazer. Um deles estava a dizer, era um carpinteiro, disse que estava a terminar a nave central da igreja. Outro, um pintor, disse que estava a restaurar umas pinturas que tinham sido bastante danificadas por fogo. Outro era um escultor que estava a esculpir uma imagem. Outro disse que estava a fazer uma coisa qualquer, mas que estava ali sem vontade nenhuma, estava apenas porque tinha que ganhar um salário, mas com grande sacrifício. E o rei estava-se já a afastar e a terminar a sua visita, e já, junto à saída, deparou com um velho, como se dizia na altura, um velho ancião, isto é, velho, mas com sabedoria, curvado pela idade, curvado pela doença, que estava a varrer as aparas, o lixo que os outros estavam a fazer. O trabalho mais simples e menos qualificado de todos. E o rei olhou para ele, que quase que não estava a conta dele, e disse, e você, o que é que está a fazer? E o velho olhou para o rei e disse, majestade, eu estou a fazer uma catedral. Doutor Bavon Félix, muito obrigada, até pela semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.